Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Estamos de volta ao nosso Horizonte Esporte com um bloco exclusivo para saudar os campeões do Campeonato Mineiro e MEF, os futuros craques do Cruzeiro. Vamos chamar aqui o João Lucas, Gabriel, Samuel e Luiz Otávio. Por favor. João Lucas, Gabriel, Samuel, Luiz Otávio. Olha que garotada bacana. Quem é quem? Quem é quem? Gabriel. Gabriel, sub, sub 9. O seu microfone. Qual a sua categoria? Sub 11. Luiz Otávio. É o João Lucas. João Lucas. Luiz Otávio é bravinho esse rapaz, hein? Ia chegando junto ontem lá, uma filha não. Caramba, a mirinada do American. Foram jogos, gente, muito bacanas. Nós temos, inclusive, os gols aí do sub 9. Quem é que tá com o microfone? Quem vai falar primeiro? Então, garota, sua emoção na conquista de ontem. Conta pra nós como é que foi essa batalha ontem lá na Arena Gregorão. É, ontem foi um jogo muito disputado. Foi muito emocionante porque começamos perdendo. E no início do segundo tempo, o gol deles. Nós tão vendo aí os gols, ó. Isso, pode seguir falando. E nós não desistimos, lutamos até o final. Conseguimos a virada. E eu tô muito feliz por conseguir essa vitória. Tá vendo lá o gol? Tá vendo? Aí já a premiação. O Carlos. Receberam o troféu? Pois não, André. O João Lucas é o nosso camisa 10 do sub 10. Ali os gols foram do sub 9, né? Porque a final do sub 10, isso é contra o América. Exato. A gente começou o segundo tempo com um minuto de jogo. Uma bola parada muito bem trabalhada pelo América. Uma jogada de sardes de escanteio. Eles fizeram um a zero. E logo em seguida, o time nos sentiu. Fez um empate. E logo na metade do segundo tempo, conseguimos a virada. Uma bela jogada por eles lá. Que eles vêm treinando dia a dia lá. Uma arquibancada lotada, participação completa dos pais, amigos, torcedores. Foi uma festa muito bacana. Vamos ouvir então agora o... Luiz Otávio. Luiz Otávio. O zagueiraço aí. Você jogou de volante ou de zagueiro? Volante. De volante, né? Chega junto, hein? Afina não. Foi um jogo muito disputado. Depois quando o Samuel abriu o placar. Aí no segundo tempo, nós fizemos 2x0. O time do América já desistiu da partida. E no finalzinho teve o terceiro gol. Aí no final teve o terceiro gol. O América é o América, mas... Aí abaixou. Aí o Samuel. Samuel, sub-11. E pra você, como é que foi a conquista? O jogo estava muito disputado. Aí eu abri o placar no finalzinho do jogo. Aí no segundo tempo a gente voltou mais forte, firme. Aí a gente conseguiu fazer mais dois gols. E saí com a vitória. Luiz Otávio. Luiz Otávio também é uma joia rara. Você joga qual posição, Luiz Otávio? Não, esse é o Gabriel. O Gabriel, desculpa. O microfone. Gabriel. Eu jogo de volante. Bem, o jogo ontem foi muito difícil. Por causa do campo, né? Eu vim aqui pra mostrar o seu rosto. Pra continuar. O jogo estava muito difícil por causa do campo. E a gente conseguiu abrir o placar com uma assistência maravilhosa do outro volante nosso. entramos firme no segundo tempo também, com o gol de cabeçada do Osvaldo, com o cruzamento excelente do Riquelme. O Riquelme já esteve aqui conosco. Sim. Já. Nós vamos ver, inclusive, a entrevista da categoria sub-9, feita pelo Berg, nosso parceiro aqui, o Berg José. Põe aí pra nós, Alexandre. Eu sou o Pedro Rael, sou do Cruzeiro Esporte Clube. Eu sou lateral direito e quero agradecer pela minha oportunidade que eu tenho de estar no Cruzeiro. E estou muito feliz por ser campeão. Eu sou Arthur Berkó, atleta do Cruzeiro Esporte Clube. Eu ganhei o prêmio de destaque do campeonato. Eu quero agradecer meus colegas que sem um grupo a gente não ganha nada. Também quero agradecer a comissão técnica que nos ajudaram muito. Um abraço, Ramon Sorgato e toda a bancada do Horizonte Esporte. Bom dia, eu sou o Thalio. Sou do Cruzeiro Pampulha. Fui vice-campeão e o artilheiro dessa competição. E olha, ele é sub-8, né, André? Sub-8. Ele é um jogador que a gente descobriu ano passado. Estava com a gente, a gente fez uma seletiva. Tivemos a alegria de descobrir esse talento. E esse ano a gente conseguiu trazê-lo para o Cruzeiro. Estamos usando ele diretamente na categoria sub-9. E um destaque dessa competição da EMEF, que nós conseguimos chegar com o time do Cruzeiro Esporte Clube e o Cruzeiro Pampulha. Hoje nós temos mais ou menos uns 50 atletas 2009, na categoria sub-9 lá no Cruzeiro, treinando diariamente. E os dois foram premiados, as duas categorias foram premiadas, e chegar e fazer uma grande final. onde eu não pude nem orientar as equipes. A gente só sentou no banco, né, com uma festa muito bonita, no sub-9. E a gente só ficou assistindo, eles se divertindo, fazendo o que mais gosta, que é jogar o futebol deles. E você ia plantar um problema na cabeça de uma ex-presidente aí, porque todo mundo perdeu, todo mundo ganhou, ninguém perdeu, ninguém ganhou, todo mundo ganhou. Exatamente. André, André, eu quero agradecer enormemente a sua participação, a da garotada aqui, desejar sucesso para vocês. E eu acompanhei os jogos, acompanho todos os jogos de vocês, todos que eu posso, maravilhosos, são de parabéns. Agradecer aos pais, né, ao Pablo, Pablo que é um grande amigo, o Murilo, a Ana, e faltou alguém? Tá, a Karina, o seu pai, Samuel. O Elton, o pai de Samuel. Eu dou obrigado por vocês trazerem suas crianças aqui e cuidarem bem desses meninos. O futuro está aqui. A Elton, forte abraço, obrigado. Obrigado, Carlinhos. Parabéns aos garotos aí, ao professor, né? Deus abençoe muito vocês, a carreira de vocês, e que vocês mantenham-se sempre focados, viu? Esther, obrigado, até amanhã. Obrigada, parabéns, viu, pessoal? Parabéns também para a família, trabalhando todos em conjunto. Novos jogadores do Cruzeiro aqui. Há algum tempo o Marquinhos da Semiga não vai mais reclamar da base. Olha, muito obrigado a você, pelo espectador, pela sua paciência, pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Forte abraço a todos. Tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade. Que mora dentro do meu coração Eu fico cheio de vai-tar